Caros amigos, na aula de hoje falaremos sobre as movimentações militares cristãs na Idade Média, mais conhecidas como cruzadas. No episódio de hoje falaremos sobre a segunda e a terceira cruzada, seus êxitos, suas falhas e o seu contexto histórico. Com o sucesso absoluto da primeira cruzada, foram consolidados vários estados cruzados ao longo da atual região da Palestina, dentre os quais se destacam o Reino de Jerusalém. O Reino de Jerusalém foi a menina dos olhos de ouro da cristandade medieval, tendo em vista que era um reino localizado no local mais sagrado do cristianismo, a Terra Santa, protegida por várias ordens de cavalaria e com grande apoio militar vindo de todos os cantos da Europa. Ocorre que a Terra Santa, para os cristãos, assim era também para os muçulmanos, que nunca esqueceram a reconquista das terras e pretendiam arruinar os planos dos cruzados. Havia várias ordens que protegiam a Terra Santa, a Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, a Ordem dos Templários, que é a mais famosa, e também a Ordem dos Cavaleiros de Malta, também conhecida como os hospitalários. Esses cavaleiros se vestiam de preto pelo fato de serem também médicos e enfermeiros. Então, o preto evitava evidenciar a sujeira com o sangue dos cruzados feridos. A segunda cruzada foi um total desastre. Isso porque foi uma série de descompaços militares que resultaram no total fracasso da empreitada. Tudo começou com a conquista de Edessa. Edessa era um condado ao norte de Jerusalém, ao sul da atual região da Turquia. Com a queda de Edessa, foi conclamada a ideia de uma cruzada para reconquistá-la. Lembrando que Edessa era o estado cruzado. Ocorre que ao mesmo tempo em que a cruzada foi conclamada, o reino de Jerusalém, mais ao sul, se envolveu atacando Damasco, esperando que, com o ataque a Damasco, houvessem novas conquistas e o desvio de tropas muçulmanas para o local. O ataque a Damasco, no entanto, se mostrou um verdadeiro desastre. Isso porque o ataque foi conduzido por várias ordens cruzadas, e houveram brigas para saber qual seria o nobre que teria o domínio sobre a cidade após a conquista dela. Além disso, exércitos de outros reis que foram prometidos como reforços, simplesmente não foram enviados. Esse ataque mal sucedido não só resultou em uma perda material tremenda, como acabou conclamando o sultunado de Rum, o grande império seu Justa e o cavalei Fado Fatimida a se unirem em uma jihad para destruir Jerusalém. A jihad, no caso, é uma guerra sã, então foi dado todo um caráter sã a essa guerra contra o reino de Jerusalém, que, no caso, foi desenvolvida pelos muçulmanos. Nesse aspecto, vale os métodos para Saladino, que conclamou a jihad aos estados islâmicos da região, e vai se tornar, dessa maneira, o grande sultão do Egito, e o grande personagem que também vai destruir o sonho da existência do reino de Jerusalém. O envio de reforços para Jerusalém ficou seriamente comprometido, tendo em vista a perca de territórios importantes ao norte, tanto na cruzada de 1101, onde se interrompeu a passagem direta pela Ásia Menor rumo à Terra Santa, quanto na conquista de Edessa, o que impossibilitava totalmente o envio de tropas por terra, restringindo o envio de tropas apenas pelo mar. Além disso, havia uma rixa entre as ordens cruzadas, por passarem a não confiar mais uma nas outras, por conta de traições ou obições envolvendo lealdades no campo de batalha. Então, no caso, nós temos a divisão que havia entre os ortodoxos e os cristãos latinos católicos, e dentro dos cristãos latinos católicos, nós tínhamos simplesmente a divisão entre ordens de cavalaria, no caso, passando a não mais uma confiar na outra. O resultado da segunda cruzada foi basicamente a conquista de Jerusalém, tendo em vista o enfraquecimento de tropas na cidade e a grande união por parte dos muçulmanos com o intuito de destruir o reino latino de Jerusalém. Com isso, vai ser consolidado o domínio muçulmano na Palestina e também o domínio total de Saladino na região. Após a conquista de Jerusalém pelos muçulmanos, ressurgiu dentro da cristandade um espírito revanchista, de modo a retomar o domínio da Terra Santa. Assim, a terceira cruzada foi conclamada, pregada pelo Papa Gregório VIII, e ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Essa cruzada ficou assim conhecida por contar com a participação de três importantes reis europeus, Felipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico e o principal e mais famoso deles, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Essa cruzada foi a maior força cruzada já agrupada desde 1095. E a novidade dessa cruzada foi a participação dos cavaleiros teutônicos, uma ordem cruzada muito famosa e uma das mais poderosas da Europa, constituída por cavaleiros germânicos de tremenda habilidade militar, que vão, inclusive no futuro, protagonizar a Cruzada do Norte. Os três reis foram por caminhos distintos até a Terra Santa. Frederico Barba Ruiva decidiu ir pelos Balcãs, mas acabou morrendo no caminho, após cair do cavalo e morreu afogado em um rio com o peso de sua armadura. Ricardo Coração de Leão foi por mar e por onde ele passou causou grande confusão. Em 1191, Ricardo e seu exército desembarcaram no Chipre devido a uma tempestade. A presença de tantos homens foi considerada uma ameaça pelo líder bizantino na ilha e em pouco tempo os conflitos apareceram. A resposta de Ricardo foi espalhar a destruição na ilha. Depois de um cerco em Cantaras, o líder bizantino abdicou e Ricardo tornou-se o dono do Chipre. Ou seja, Ricardo conquistou uma ilha que na verdade era somente uma rota de passagem para a Cruzada e nem sequer era seu objetivo final, simplesmente por não gostar da receptividade do líder da ilha. O rei francês abandonou cedo a Cruzada, logo após chegar em São João do Acre, o que permitiu com que Ricardo Coração de Leão fosse o grande nome de todo o conflito. Ricardo Coração de Leão lutou bravamente conquistando Jaffa, São João do Acre e mesmo com exércitos numericamente menores em relação a Saladino, obteve grandes conquistas na região. Saladino e Ricardo nunca se viram pessoalmente, mas tinham uma mútua admiração por conta da destreza de ambos em campos de batalha. Após épocas batalhas como a Batalha de Ratim, ambos os lados decidiram interromper os trabalhos em 1192, com os cruzados não conseguindo reconquistar Jerusalém, mas garantindo uma promessa de livre peregrinação à cidade e assegurando os novos domínios conquistados nos estados cruzados. Essa cruzada, no saldo geral, não só conquistou os territórios, como mostrou a Saladino que o mesmo não era invencível, além de ter mostrado uma enorme mobilização de forças por parte da cristandade em tentar retomar a Terra Santa. Porém, apesar de reconquistar muitos territórios e mostrar a força da cristandade, Jerusalém continuaria ainda em mãos muçulmanas. Jerusalém continuaria ainda em mãos muçulmanas.